Boa noite para quem é de boa noite. Você que está aqui pela primeira vez nesse canal, seja bem-vindo, aproveite, clique na opção de se inscrever. Se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa família. Clique no sininho que está ao lado para você ser notificado toda vez que houver um vídeo novo no ar, tiver um novo ritual qualquer, você vai receber um aviso de que nós colocamos no YouTube e você pode assistir rapidamente, ok? Você tendo qualquer dúvida, comentário, deixe a sua pergunta na seção abaixo que é de comentários e nós rapidamente também teremos o prazer de esclarecer para você e dar as devidas orientações. E um convite muito bom, muito especial, faça uma consulta conosco. O número está passando aqui na tela, o nosso WhatsApp, 5532991848102. A consulta pode ser parcelada até 12 vezes no cartão de crédito, paga também no sistema internacional, se você está fora do Brasil, pelo Paypal, Western Union, tá? E no Brasil, por transferência bancária ou no cartão de crédito até 12 parcelas, tá? Tanto a consulta como o trabalho. Nessa consulta, você vai ter orientações, receber também esclarecimentos e, portanto, você poderá ter informações, assim, úteis para você fazer um trabalho de amarração, trazer a pessoa amada de volta, um axé de defesa contra inimigos, assim, rivais, um pacto de prosperidade, casamento espiritual, ou mesmo uma energia para você se dar bem num concurso público, ter, assim, uma energia boa para te proteger, para estudar, se preparar, né? Ou numa prova de seleção, algo desse tipo. Trazer, assim, a pessoa amada, dócil e numa boa. Isso pode ser uma coisa muito interessante. Faça a consulta, você vai gostar muito, tá legal? Te convido mesmo, entre em contato e será um prazer te atender. Vamos ao ritual de hoje. Ritual muito, muito interessante. Sabe aquele relacionamento que você quer que acabe? Mas acabe de uma maneira folclórica. Pode ser lá no altar, no dia do casamento, no dia do noivado, um dia importante, destruir mesmo. Arrebentar com aquele relacionamento, está prestes a sair, é sua rival, é uma pessoa que você não gosta, que você está incomodado mesmo, que está prestes a se casar. Você vai destruir, acabar mesmo, destruir aquele negócio, fazer virar uma grande piada para o resto do tempo. Pois bem, é na energia e na força da Rosa Caveira. A Rosa Caveira vai te dar toda a energia para te conseguir permitir que você resolva isso. tire essa situação ali, acabe, extermine, devaste essa cerimônia de casamento, essa junção. Aí você pode estar perguntando se as pessoas já estão casadas. Você pode usar esse ritual também para fazer uma forte pancada para separar. É colocar mesmo toda uma condição de gums, de situações ruins para perturbar e acabar capaz. Fazer os dois criarem nojo totalmente. Vamos ao ritual. O que você precisa? Você vai precisar de um ovo, tá? Um ovo, sal, estou usando aqui também pimenta do reino, uma vela branca, um par de aliança, tá? Esse par de aliança eu sugiro que você compre a bijuteria, né? Porque você vai usar só uma vez aqui no ritual. E uma faquinha. Como que a gente começa esse ritual? Primeiro passo aqui, você vai acender a vela aqui, né? Vou começar. Estou usando um prato branco aqui para colocar tudo em cima para facilitar para vocês. Mas você pode usar um pires para poder acender a vela, para ficar prático, tá? Acendi a vela aqui. Dá a chamada para a rosa caveira, né? Você vai bater palma três vezes com a mão esquerda e sobre a direita. Cruzar os dedos e falar Laroye, pombagira, rosa, caveira, pombagira, rosa, caveira, é mojubá. Laroye, pombagira, rosa, caveira, pombagira, rosa, caveira, é mojubá. Laroye, pombagira, rosa, caveira, pombagira, rosa, caveira, é mojubá. Pronto, está feito isso aqui. O que nós vamos fazer agora? Você vai colocar o sal. Também precisa de sal. Sal normal, esse sal refinado você tem. Coloca uma quantidadezinha boa aqui no centro do prato, tá? De sal aqui, você espalha direitinho. Agora, após fazer isso aqui, está preparadinho aqui, você vai colocar o ovo. Tentar colocar ele em uma posição aqui que ele fique no meio do sal, tá? Eu já fiz um buraquinho aqui, porque você pode perceber um buraquinho aqui para o ovo ficar bem em condição de colocar o par de aliança. As duas alianças, uma aliança, você vai simbolizar o homem e a outra mulher. Você vai falar o nome dos dois. Fulano de tal, vocês que estão prestes a ter essa união, vocês que estão unidos, você, fulano de tal, eu quero que você amague o ódio pela sua esposa. Aí você fala o nome dela. E aqui, coloca dentro do ovo a aliança. A aliança menor simbolizando a mulher, você vai falando fulano de tal, você fala o nome dela, quero que você tenha total nojo, ódio e completa perturbação perto do... Aí você fala o nome dele. Mergulha também dentro do ovo a aliança. Após isso, você vai colocar a pimentinha do reino aqui. Coloca a pimenta, ó. Coloquei pimenta aqui, uma boa quantidade aqui, pode colocar. Depois você vai colocar sal também aqui em cima. É para temperar mesmo. Pensa bem assim da raiva que você está. Você pega um pouquinho de sal aqui. Se estiver indo lá de fora, você coloca, né? A gente vê aqui. Ou pega e coloca aqui uma boa quantidade. Colocou. Está pronto. Você vai pedir, olha... Pedir para a rosa caveira. Ó a pombadeira rosa caveira. Corre, gira. Corre todas as forças. Quero que esse casal perca completamente o entusiasmo. Aí, se eles vão se casar na data tal, você vai fazer esse ritual. Antes, obviamente, pedir para ter todos os problemas, para ter confusão. Pode ser, possivelmente, que tem uma briga, nem no altar chegue. Você vai fazer. Fez isso tudo aqui. Fez a explicação de como você quer que eles separem. Espera a vela acabar. Você vai pegar esse ovo aqui e enche com o resto de sal que ficou na parte aqui. Você coloca dentro. Embrua direitinho. Vai no cemitério e coloca lá perto de uma cova abandonada. Se tem a dificuldade perto da cova abandonada, se tiver uma capelinha dentro desse cemitério, melhor ainda, onde celebra missa e tudo, vai lá e deixa no portãozinho lá perto da entrada lá, tá? Não tem cemitério? Está difícil isso aí tudo? Você vai simplesmente chegar numa encruzilhada perto de um bueiro e joga lá dentro. Também não tem encruzilhada, não tem cemitério? Situação complicada, né? Você vai procurar um lugar onde tem uma água parada, que seja esgoto, um brejo, alguma coisa, e joga lá. Está difícil. Não tem cemitério. Não tem uma capelinha dentro do cemitério. Não tem nenhum dessas situações. Você vai perto de uma árvore muito seca, muito ruim, e coloca. Continua sendo difícil? Todas as quatro possibilidades. acha um lugar que tem uma terra horrível, vai lá, enterra, pisa em cima, pede a Rosa Caveira para correr, gira para o negócio pegar. É um ritual extremamente de mobilizar energias negativas que vão conduzir o máximo do desgaste, da briga, do desentendimento e do nojo nesse relacionamento. É um ritual muito próprio para destruir o relacionamento antes de começar numa cerimônia de casamento, noivado, qualquer coisa. mas se ela já existe, você vai provocar uma separação, uma ruptura de briga na força e na energia da nossa querida Pombagira Rosa Caveira. Não é um ritual de simpatia, isso aqui é uma macumbinha mesmo da boa. Então, eu desejo que você tenha todo o sucesso precisando de fazer, né? Se estão querendo te destruir, fazer com você, você tem que se defender. Eu digo isso o tempo todo, né? Se tem alguém para chorar, que chore a mãe dele, não a sua, né? E nem seus filhos, não é mesmo? Então, se você quer um ritual mais forte, entre em contato. Meu nome é Pai André Silva, estou pronto para te ajudar. Faça uma consulta conosco, entre em contato aí pelo WhatsApp, está passando na tela, 5532-991848102. Vou te ajudar mesmo, você vai ter condições de fazer um bom trabalho. Nós parcelamos tanto o trabalho como a simpatia que você precisar, o ritual que você precisar, ou a consulta até 12 vezes no cartão de crédito. E eu não quero que você continue chorando, lamentando, ficando sem comer em cima da cama, nessa situação completamente ridícula. É, está tudo destruindo, tudo caindo, e você insiste em achar que o mundo é bonito, que está tudo colorido e que você é do bem. Não, na verdade, você está sendo otário. Mas tudo bem, você tem que buscar por si só o caminho para você sair desse atoleiro que alguém te colocou enquanto todos batem palma, riem de você. Desejo todo sucesso do mundo. Capomba Gira Rosa Caveira, cruze as energias te dando proteção e a vingança onde você estiver e precisar. Axé para todos. Tchau. 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 E aí